E a gente abre a edição de hoje com as notícias da paralisação dos caminhoneiros, né? Aqui na região o movimento continua, assim como em vários locais do país, na verdade no Brasil inteiro, e hoje é o sexto dia dessa paralisação. Aqui em Arassatuba, centenas de caminhoneiros estiveram hoje se manifestando no centro da cidade e olha, o movimento ganhou reforço de diferentes segmentos de motoristas e também do grupo que bloqueava parcialmente a rodovia Marechal Rondon. Wagner carrega alimentos para o SEASA de Arassatuba, mas desde segunda-feira o caminhão está parado. A gente está trabalhando, a gente tem filhos, a gente tem compromisso. Eu quero dar um estudo para o meu filho, para a minha filha, mas não está tendo condições, cara. A gente está fazendo para óleo e pneu. É óleo, pneu e pedágio. Não tem condições. Tem que parar. Tem que parar, infelizmente tem que parar. A população vai sofrer, mas vai ser um sofrimento de 10 dias, mas com certeza vai garantir o futuro melhor para a gente. Diversos segmentos de motoristas se uniram aos caminhoneiros durante o protesto em Arassatuba. Motociclistas, mototaxistas e taxistas reforçaram o apoio. Este grupo reuniu mais de 50 condutores de vans escolares. Não só isso. A nossa categoria, infelizmente, vai acabar o combustível e não vamos ter como levar as crianças. Mas são só as crianças que não vão estar indo para a escola. São os hospitais que estão sendo afetados, os mercados que estão sendo desabastecidos. Então, na geral, a mobilização é para o Brasil todo e todas as categorias, todas as classes. Donos de transportadoras também participaram da manifestação. Eles rebateram a acusação feita pelo governo federal de que a classe estaria incentivando a paralisação em todo o país. Eu sendo, tendo a transportadora, meus motoristas, eu falei para eles, a gente, se por livre e espontânea vontade, eles param. Não estou obrigando a ninguém, eu sei que é difícil para a gente, a gente precisa melhorar, mas também tem pessoas que precisam, tem alimentos que precisam chegar no mercado, a gente precisa comer, são leites, são remédios. Então, no meu caso, o transportador é seco, então não tem nada que vai fazer falta para eles. Só que eu não concordo, eu, isso é o meu pensamento, de eles obrigarem, aderem quem quer. O protesto no centro de Arassatuba ganhou o reposto dos caminhoneiros que estavam estacionados em um posto na rodovia que corta a cidade. Todos se unem neste momento pedindo o fim de impostos sobre o diesel. O grupo seguiu pelas principais avenidas da cidade, com faixas e buzinaço. Protestos também aconteceram em outros municípios da região. Em Birigui, os caminhões partiram deste posto, na avenida Euclides Miragaia, e também percorreram as ruas da cidade. O mesmo aconteceu na sexta-feira, em Santa Fé do Sul, quando caminhoneiros seguiram encarregada pela principal avenida da estância turística. Também na tarde de ontem, moradores e comerciantes de Guararapes foram às ruas em manifestação a favor da greve. E olha, os manifestantes, neste momento, estão reunidos em um posto de combustíveis na rodovia Marechal Rondon, aqui em Arassatuba, e após o pronunciamento do presidente Michel Temer, ontem à tarde, a Associação Brasileira dos Caminhoneiros pediu aos motoristas que retirem interdições das rodovias, mas mantenham as manifestações de forma pacífica. E vale lembrar que a associação continua sem assinar qualquer acordo com o governo para a retirada do PIS e do COFINS em relação ao óleo diesel. E vale lembrar que a Associação Brasileira dos Caminhoneiros pediu aos motoristas de Guararapes